Olá pessoal, tudo bem? Olha, no programa de hoje a gente vai conhecer um pouco sobre um rapaz que é cantor e é uma das vozes mais populares da cidade. Com vocês, Edson Ribeiro. Eu gostaria de saber, quem é Edson Ribeiro? Edson Ribeiro é um cara simples, gente boa, companheiro, amigo, macauense. De coração. Edson, como começou a sua história na música? Rapaz, acredito que como todos os meus amigos, né? Todos da minha época, tocando em quintais, em circo, o chamado Tomara Que Não Chou, né? Aquele circo sem lona, conjunto de latas, foi por aí que começou tudo. Edson, me fala um pouco da sua história no mundo da música. Rapaz, eu comecei assim, já profissionalmente, eu fui para Afonso Bezerra, tocar na banda de Aldivan, a banda Realce. Passei um tempo por lá e voltei para Macau e junto com João Maria e Geraldo, nós formamos um grupo versátil. Aí começamos a tocar por aqui, a coisa foi fluindo. João Maria e Geraldo foram para Natal, eu fiquei por aqui e fui tocar na banda Superstar, com Dimi Reis e Naldinho, aí do Chão da Praça. Aí foi acontecendo e fui parar em Natal, na banda Veneno. Passei uns três, três para quatro meses lá e recebi um convite para ir para a banda Maradona. A banda Maradona fez muito sucesso lá em Fortaleza, com a música Você Decide. Aí passei um ano e pouco lá na banda, fui para o Rio de Janeiro com essa banda, fazer show no Rio. E quando a banda voltou, fiquei. Fiquei no Rio de Janeiro e fiquei fazendo freelance lá com alguns amigos, pessoas que eu conheci, ou até Betão, Beto do Acordeon, que era sanfoneiro do trio nordestino. E fui convidado para ir para o Asa Branca, a casa de show no Asa Branca, ali nos Arcos da Lapa, para formar a banda Lilás. E passei oito anos nessa casa. Depois saí, nesse período, eu vinha todo ano para Macau, fazer o carnaval, né? Tocava o carnaval e voltava. E fiquei oito anos lá, depois fui para a Feira São Cristóvão, a famosa Feira dos Paraíbas, né? Como os cariotas chamam, chamam os nordestinos de Paraíba. Aí passei um tempo na Feira e saí para tocar na banda Asimel. Gravamos também com a banda Lilás, né? CD, pela gravadora Ouro Record de São Paulo, onde fomos premiados como banda revelação, na época. Fiz alguns programas de televisão, como Sérgio Malandro, Wagner Monte, e outros que estavam programados para fazer, mas aconteceu o empecilho e não deu certo. Voltamos para o Rio de Janeiro e eu continuei na banda Asimel. E depois, em 2014, eu vim para Macau para tocar o carnaval e fiquei. Não voltei para o Rio. Aí toquei, voltei a tocar com com Eliana e Jailson, e com Jorge de Acordeão, né? Que eu toco até hoje, na atualidade, eu toco com Jorge e com Jailson e Eliana. Toquei com eles em 2013, mas voltei para o Rio. Aí retornando, começamos a parceria novamente. E eu toquei. O fixo é com Jorge e com Jailson e Eliana, mas eu faço meus trabalhos extra com quase todos aqui, todos os músicos da cidade. Edson, relata um fato interessante que aconteceu na sua vida profissional. Rapaz, na época que eu fui para Afonso Bezerra, a banda era muito simples, não tinha transporte, ônibus. A gente andava em cima de qualquer coisa, era de caminhão, de caminhonete, de caçamba. E nós fomos tocar uma vez em Pedra Preta. Fomos tocar. E o sol muito quente, os músicos nós descobrimos embaixo de uma lona. E entrou lá numa estrada de barro, aquele barro vermelho. E quando a gente parou na frente da quadra onde nós íamos tocar, o pessoal não sabia se era um circo ou se era uma banda. Porque estava todo mundo vermelho, cabelo arrepiado. E foi isso aí, cara. A comédia, quando a gente desceu, era os ciganos, não era nem uma banda, era os ciganos chegando para tocar. Ninguém sabia se era músico, se era cigano, se era um circo que estava chegando, mas eram os músicos. Edson, deixa uma mensagem para os macauenses nesse momento de pandemia. Bom, Marco, meu irmão, muito obrigado. Obrigado pelo convite, tá? Obrigado pela consideração, pelo respeito aí que você tem sempre comigo. E pedir para que a turma siga aí as normas, né, cara? Durante essa pandemia, nós fomos muito prejudicados, mas também compreendemos que não é hora, né, de nos juntarmos, de fazer festa, de tocar em lugar. Logo aqui em Macau não tem ambiente muito amplo para fazer festa da maneira que está aí. 150 pessoas não têm esse lugar aqui. O maior lugar que tem aqui vai ser na Praia do Camapum, mas ali no clube. Mas é impossível trazer uma banda grande para fazer festa ali com 150 pessoas. Então a gente perde a consciência da população, dos nossos amigos músicos que vão ter mais um pouquinho de paciência que isso vai passar e nós vamos voltar com fé em Deus e nosso Senhor Jesus Cristo nós vamos voltar com saúde e paz e muita força para seguir em frente. Beijo no coração de todos vocês. E aí, gostou? Dá um like aí nesse vídeo, compartilhe ele com os seus amigos e a gente se encontra no próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho